Pode me iludir, bue, dizer que vamos casar normal Mais 30 mil, patrão, só cabelo, mani, sumi doida, se comporta male Se é possível, que boa, não queres dar E o beijo que já tá agonhinha Assim só vamos, se falha, te amo, xô, bota, que boa, nunca vai me dar Não, 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 não brinca comigo, não, não Pode brincar com teu pai, com o nome do teu pai, mas comigo, não, não Tô, mano Eu sou Sky, muro cabra, não sei crer Eu tô não, tô aposado, não tá cá Tá só aposado, como em nada Se repente, enche de uma moça Dizem, moço, moço, é bem bonito, é Obrigado, obrigado, toma Minha namorada agradece, toma Minha namorada agradece, toma Minha namorada agradece Me pode explicar minha vez que agradece, toma Minha namorada agradece, toma Minha namorada agradece Minha namorada agradece, toma 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 Minha namorada agradece, toma